Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína! Que bom encontrar vocês aqui para mais um vídeo no nosso canal. Seja muito bem-vindo, já chega logo largando aquele seu like. Aí sim, papai, deixa aí pra gente a sua opinião. É novo no canal? Então se inscreva aqui também, porque você é super bem-vindo. Bom, vamos tratar de dois temas. Um que nós já trouxemos há alguns dias, com exclusividade, inclusive. Que o Vasco não iria estrear a camisa nova, a preta, contra o Coritiba no próximo sábado. E se encontra o CSA. Vamos trazer detalhes aqui que nós já falamos. Mas é bom sempre dar uma reforçada para a galera também. Em relação ao Robert Dinamite, há mais de quatro meses nós lançamos aqui a campanha para que ele tivesse uma estátua no Vasco da Gama. E a entrevista foi feita aqui. Inclusive ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E muito mais, porque Robert Dinamite é o maior artilheiro do Vasco da Gama. Um jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco. E merece ser super, hiper homenageado sim. Roda a vinheta e volto. E a gente vai bater papo já já sobre o Vasco da Gama. E claro, na preparação também para o jogo de sábado contra o Coritiba. Segura aí! Aí sim, papai! Falei que era super rápido. Rodou a vinheta e a gente já voltou. E olha, se liga na mensagem, hein? Está aqui nessa camisa. Unido nós somos gigantes e muito, muito, muito mesmo. Essa e outras camisas estão na Loja do Paz. Está aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode comprar nesse mês com desconto de R$20. A camisa custa R$89,90. Você tem o desconto de R$20 usando o cupom SEGUIDOR20. Beleza? Vambora! Produto reserva, hein? Porra, é muita qualidade. Esquece! Preta, branca ou cinza, homens e mulheres do P ao 3G. Bom, vamos falar sobre o lançamento da nova camisa do Vasco? Vocês lembram que semana passada eu já tinha dito isso aqui. Olha, não vai ser contra o Coritiba e sim contra o CSA por questões ainda de logísticas, de aprontar essa nova camisa. A camisa preta, número 1, será lançada somente contra o CSA no dia 29. Essa notícia a gente já trouxe há algum tempo. E outra informação é que além dessa camisa, outras camisas, como de treino, de aquecimento, serão lançadas também ainda nesse ano. E ano que vem, vem novidades por aí. O Vasco, inclusive, está estudando ter uma quarta camisa. Então aguarde que venha novidades aí também. Aliás, aliás, e a propósito, quem é integrante do Trem Bala já tem com exclusividade alguns detalhes de 2022 da coleção do Vasco. Então não perca tempo e venha ser membro do nosso canal também. Bom, esse jogo com o Coritiba é super importante. O Andrei está de volta, vai ser titular. A minha dúvida é quem ele vai tirar. Acho que ele tira o PEC. E vai voltar com a formação do jogo com o Goiás, que foi o melhor primeiro tempo da Série B do Vasco. Quando ele teve Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato e Cano. O PEC, inclusive, entra no lugar do Andrei quando sai machucado. Não vejo que ele vai fazer alguma modificação diferente em relação a isso. Eu teria dado outras oportunidades a Galar, a Caio Lopes? Sim. Mas será que ele quer isso? Não me parece, porque em nenhum jogo os dois têm entrado. Então eles parecem, me parece que os dois não estão com prestígio com o Fernando Diniz. Então, na minha visão, essa será uma substituição. Agora, a dúvida é, Léo Matos ou Zeca na direita? Quem ele vai botar? Eu colocaria o Léo Matos nesse momento. O Zeca caiu de rendimento nos últimos dois jogos. Ele não foi bem. Eu até tenho brincado. Ele parece aquele animal castrado, que não pode cruzar. Ele não vai mais ao fundo. Ele não aparece. Ele tem como dar profundidade pelo lado direito. Ah, mas porque o Vasco está jogando muito pelo lado esquerdo. Também não aparece pelo lado direito para dar opção. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa de força, de marcação. Jogador mais forte dentro da área. E o Léo Matos é essa opção da bola parada também defensiva. E o Vasco tem que se preocupar. Porque o Curitiba tem essa arma também. Então, a gente tem que se preocupar. E sabadão vai ser um grande jogo. Em São Januário, estarei lá narrando e trazendo para você todas as emoções de Vasco e Curitiba. Aliás, falando em São Januário, falando em emoção, cara, não tem como dissociar Roberto Dinamite, São Januário, Vasco. Esse trinômio está sempre ligado, sempre atrelado. Há quatro meses, nós fizemos uma entrevista com o Roberto Dinamite aqui, uma entrevista online, e ele falou sobre o tema estátua. Roberto, que está aposentado já há alguns anos. Aliás, e a propósito, falando em aposentadoria, só um parênteses, um lembrete para você, porque está aqui, Aposente Fácil RJ, que é a maneira mais simples de você descomplicar o tema aposentadoria, entender como é que você consegue aposentar por tempo de serviço, por contribuição, por idade, invalidez, incapacidade, enfim. Tudo isso você consegue ter com a galera da Aposente Fácil. Então não perde tempo, está na descrição do nosso vídeo também, o link para você entrar em contato lá e já mandar uma mensagem, Aposente Fácil RJ, deixa você na cara do gol. Vamos lá. Falando sobre Roberto Dinamite, ele merece todas as homenagens. O cara que jogou mais de mil jogos com a camisa do Vasco, o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Estadual. Cara, é o maior artilheiro de tudo, 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 tudo que ele jogou. Aliás, só três jogadores atuaram mais de mil vezes com a mesma camisa. Pelé, Roberto Dinamite e Rogério Senna. Santos, Vasco e São Paulo. Não precisa dizer mais nada. E nessa entrevista, nesse bate-papo com o Roberto, eu perguntei, aliás, foi um tema levantado pelo Delira, grande abraço, Delira, lá da Paraíba, de João Pessoa. Perguntei para ele, Roberto, você não acha que deveria ter uma estátua? O Romário tem, e claro, pelo feito dele ter feito o milésimo gol com a camisa do Vasco, em São Januário, claro que merecia a homenagem. Mas Roberto Dinamite, é Roberto Dinamite. Veja o que ele respondeu. Olha aí, olha que Delira. Eu tinha piscado aqui o comentário dele, só voltando. Em relação à estátua, que eu também acho que você já deveria ter uma estátua. O que você pensa em relação a esse tipo de homenagem? Você não teria essa vaidade? Você acha que, pela sua importância, pela sua história, você deveria estar em São Januário com uma estátua, Roberto? Cara, eu não... Não sou eu que tenho que pensar e achar isso, entendeu? Eu acho que, se acontecer, eu vou estar super feliz, vou me sentir honrado com esse reconhecimento. Mas não é a coisa... Vamos ver. É importante? É. É um registro, é uma marca. Eu ali, no início de São Januário, acho que eu, como você falou, sou o maior tireiro do Vasco ali em São Januário, também por ter jogado bastante. Se acontecer, pô, eu vou ser muito grato. Porque sempre... É o que eu falo, cara. O Vasco, para mim, foi tudo. E continua a ser, mas o Vasco foi tudo, porque o meu início foi ali, tudo o que aconteceu ali dentro, entendeu? Então, mas eu não sou eu que tenho que vir com essa ideia, não sou eu que tenho que falar. Fui presidente, se a falta é presidente, vou botar a minha estátua ali, né? Mas nada disso, acho que... Fica o registro, assim, no coração do torcedor do Vasco, sabe? O que eu acho legal é que, Fábio, aonde eu vou, eu parei de jogar e já tem tempo, cara. Então, por onde eu passo, sempre sou reverenciado, sempre sou lembrado. E até isso que você falou agora há pouco, dos torcedores dos outros clubes, é muito legal você ter um reconhecimento, dos caras que eu vou fazer a gol contra você, era isso e tal, não sei o quê. Então, se acontecer, como sempre fiz, eu vou ser super grato ao Vasco. Agora, se não acontecer, cara, como já não aconteceu até hoje, eu vou continuar sendo o Roberto, eu vou ser lembrado como um dos ídolos do Vasco, um abortilheiro. Então, é isso. Não sou eu que tenho que fazer, não sou eu que tenho que buscar essa coisa. Eu vou levantar essa campanha aqui, vou levantar essa campanha no canal, Roberto. Você tem que ser homenageado o maior número de vezes em vida. E acho que a estátua, você ser o embaixador do Vasco... Eu não sei o que você já ferrou, se morreu, já era. Não, não já era, mas fica... Sim, mas você tem que ser homenageado em vida. Roberto, você é um monstro do Vasco. Você é um monstro. Você é aquele cara que... É o que eu falei, Roberto. Você... Falei Vasco. Falei, Roberto. Não, não, tá, não. Já teve seu tempo, a explosão e tal. Já viveu o melhor dos momentos. É verdade. Agora ficou, agora está difícil. E o estalinho, agora está lindo. Eu quero falar... É, já foi bom nisso. Como diz o Gerson Cartinho de Ouro, mas tem uma vaga lembrança. Grande Gerson. Daí, presidente Jorge Salgado. Há alguns meses, Roberto Diramite já falou sobre o tema. E merece mesmo, merece. Ah, mas vai ser homenageado agora, que vai completar 50 anos, do primeiro gol dele como profissional, aquela explosão do gol, barará, o apelido dele, tudo. Beleza, ótimo. Antes tarde do que nunca. Roberto merece todas as homenagens. Ah, mas como presidente... A gente pode discutir várias coisas. Como jogador, esquece. Não há nenhuma discussão. Na minha avaliação, o maior ídolo da história do Vasco. Claro que quer mais novo, não viu o Roberto, tem a lembrança só dele presidente. Mas só atenta para o seguinte, torcedor. Atenta para o seguinte. Pegou um time esfacelado, já à beira da Série B. Caiu. Voltou na melhor campanha, foi campeão. O orgulho do Vascaíno reacendeu naquela campanha em 2009. 2010, brigou bem. 2011, bateu campeão da Copa do Brasil e só não bateu campeão brasileiro porque a arbitragem arrebentou com o Vasco nos dois clássicos com o Flamengo. E brigou mesmo assim até a rodada final com o Corinthians. 2012, a bola do Diego Souza se entra, a Libertadores era outro caminho. Imagina, campeão da Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Não vou nem dizer mundial porque o Corinthians venceu o Chelsea. Será que o Roberto Diramite seria o maior da história também fora de campo? Às vezes, amigo, a bola não entra e a conta cai para quem está dirigindo. Será que fez tudo errado mesmo? Pense, reflita. Muitos erros, mas tem muitos acertos também. É tudo nosso, galera. Vamos juntos, ó. Unidos somos gigantes. Lembre-se disso sempre. Até a próxima. Mais tarde tem vídeo. Tchau, 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 tchau O que é isso?